Música Olá, boa tarde, estamos começando mais um Ensaio Geral. Programa sobre carnaval aqui da região da Baixada Santista, que você confere todos os sábados às 16h30, com reapresentação às terças e quintas, também às 16h30, sempre pela Santa Cília TV. E você pode nos ajudar a produzir o programa. Você escreve um e-mail para ensaiogeral.unisanta.br ensaiogeral.unisanta.br e ajuda a Simone Mello, a Denise e a Beatriz a fazerem esse programa. O programa de hoje é um programa diferente. Nós tivemos aí, no mês de dezembro, o dia da assinatura da transmissão do carnaval 2013, aqui pela Santa Cília TV. Onde estiveram reunidos os presidentes das escolas de samba de Santos e o doutor Marcelo Teixeira, lá na chancelaria da Unisanta. Vamos ver o VT. O encontro com a presença dos representantes das 15 escolas de samba, 10 do grupo especial e 5 do grupo de acesso, selou a parceria entre as agremiações e a Santa Cecília TV para a tradicional cobertura ao vivo. Há 15 anos, a emissora transmite os desfiles de carnaval. Acho que, de lá para cá, nós contribuímos, colaboramos demais para não só a retomada do carnaval, mas como o aprimoramento da própria festa popular. Ao nós aprimorarmos, nós sentimos também que nós compartilhamos com as escolas de samba essa responsabilidade, que é cada vez mais nós estarmos apoiando e melhorando as nossas condições junto a essas escolas e principalmente nos bairros. Para as escolas de samba vencedoras, nesse ano o desafio é ainda maior. A X9, no grupo especial, pretende garantir mais um título. Já a Vila Matias, que faturou o acesso para a elite, espera se manter entre os melhores. Estamos trabalhando desde junho, já no carnaval de 2013, e a expectativa é manter para a gente conseguir o tricampeonato. Estar no grupo especial do carnaval de Santos, acho que todo mundo quer estar, né? Vai ser corrido, vai ser corrido, vai ser sofrido, acho que muito mais do que os outros anos. Na reunião também foram entregues os troféus do voto popular. A enquete foi feita pela internet durante a transmissão da Santa Cecília TV. A escola de samba Unidos da Zona Noroeste ganhou pelo grupo de acesso e a Unidos dos Morros pelo grupo de elite. Esse prêmio aqui é com muita emoção, é uma conquista muito gloriosa que eu tenho pela nossa comunidade, esse prêmio, pelo voto dos internautas, né? É isso aí, agradeço a vocês a todos aí. Isso nos deixou muito felizes e honrados, porque o povo reconheceu o nosso trabalho, o nosso carnaval. Para o próximo ano, os desfiles vão ganhar uma nova estrutura. A expectativa é que seja entregue pelo prefeito João Paulo Papa o Centro Cultural da Zona Noroeste, onde está localizada a Passarela Drauzio da Cruz. A expectativa é que a passarela seja inaugurada ainda esse ano? Espero que sim. Não vou te garantir a data e tudo, mas a gente espera ainda em dezembro inaugurar um sambódromo lindo novo. Toda a nossa licitação já foi feita com a ideia do prédio novo, quer dizer, isso também já está andando. E agora é ver quando o prefeito define a inauguração, que com certeza vai ser um espaço que as escolas pediram, uma reivindicação muito antiga, e que eu acho que vai ser entregue e vai ser o lugar definitivo do samba santista. Agora as atenções das escolas de samba estão voltadas para os últimos ensaios. Afinal, faltam dois meses para os desfiles do Carnaval 2013, o que para os dirigentes das agremiações é sinal de muito trabalho. O samba é meio guerreiro, né? É meio herói. E vamos com certeza fazer um belo Carnaval. Para esse novo governo, a expectativa é boa. Tiveram boas conversas aí pela frente. Eu sei que vai dar tudo certo, se Deus quiser. É como você pôde conferir, numa tradição de mais de 15 anos, a Santa Cecília reassume o compromisso de continuar divulgando o Carnaval Regional. E o Carnaval de Santos, você vai conferir tudo aqui, os desfiles do grupo especial, do grupo de acesso, aqui pela Santa Cecília TV, no próximo mês de fevereiro. Eu vou por um breve intervalo, você não sai daí, não põe a mão nesse controle remoto, que eu estou voltando já já com a Vila Matias aqui no Ensaio Geral. Carnaval 2013 é aqui na Santa Cecília TV. Estamos voltando então com o nosso segundo bloco. Você confere absolutamente tudo do Carnaval, só aqui no nosso Ensaio Geral. E pode também mandar um e-mail, fazer sua crítica, fazer seu comentário, para ensaiogeral.unisanta.br ensaiogeral.unisanta.br Nós estamos aguardando o seu e-mail, aguardando a sua comunicação conosco. Nós estivemos no ensaio da Vila Matias, escola que venceu o grupo de acesso no ano de 2012 e retorna ao grupo especial. Ela que é uma escola nova, jovem, mas que com certeza vem para brigar pelo título. Vamos conferir tudo sobre a Vila Matias. Vila Matias nos braços, O ensaio geral veio aqui até a Vila Matias. Viemos visitar a Vila Matias, escola já tradicional da cidade, apesar de ser uma escola fundada recentemente. Eu estou aqui com o Luiz Fernando, que é o presidente da escola. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, graças a Deus. Tradicional ainda não, mas um dia com certeza. Não, já é tradicional, porque o espetáculo que a Vila Matias tem produzido ano a ano faz com que ela seja tradicional. Ela pode não ter tradição de tempo, mas já é uma escola em que as pessoas esperam, o público espera um bom espetáculo. E acredito que para 2013 não vai ser diferente, né? Com certeza, né, Ricardo? Você sabe muito bem disso, que a gente se preocupa com isso, se preocupa com o espetáculo, que desde o dia que a gente nos tornamos escola de samba, o intuito foi esse, de mais um espetáculo para a cidade. E com certeza para 2013 a gente vai estar trabalhando forte, estar trabalhando legal, para estar fazendo mais esse espetáculo para a nossa plateia aí no dia da arquibancada estar cheia. E com certeza todo mundo que estiver na arquibancada vai estar gostando da Vila Matias. E um dia a gente vai ser tradicional da cidade, com certeza. Os ensaios chegando acontecem aqui na sede do Sintraporte, não é isso? Isso, na sede do Sintraporte. 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 Toda segunda e quarta, a partir das oito horas. O ensaio é pequeno, é rápido, das oito às dez, por causa da vizinhança, né, querido? Atendendo a lei? É, atendendo a lei, com certeza. Sempre dentro da lei. E é toda segunda e quarta, das oito às dez. Estão todos convidados aí, quem quiser chegar no ensaio da Vila Matias. Está prestigiando a nossa bateria, a nossa aula musical, todos os segmentos da escola. Está conferindo nossos figurinos aí, para quem estiver interessado em desfilar, pode chegar, fica à vontade. Fernando, a Vila Matias vai ser a última escola do domingo, né, a quinta a desfilar no domingo. Qual é a expectativa para isso? Porque fechar um destilho também não é uma tarefa muito simples. É mais uma resposta que a gente está carregando. Eu ouvi muito de pessoas antigas do carnaval, né, que diz que é o tesão que é desfilar, encerrando o primeiro ou o segundo dia de carnaval, que são tesão. E com certeza a gente vai provar desse tesão, e com certeza a gente vai se dar bem, se Deus quiser aí, com um belo trabalho. E acho que não vai ter problema nenhum, não. A gente vai encarar isso aí com a maior naturalidade. E se Deus quiser, com certeza, a gente vai sair muito bem. Que bom. Boa sorte à Vila Matias. Muito obrigado, Ricardo. Valeu. Bom, estamos aqui com o mestre Diller, que é o mestre de bateria da Vila Matias. E aí, Edir, vamos buscar mais um 10 agora? Com certeza. O trabalho está sendo feito para isso. Uma luta constante, um trabalho árduo com a garotada aí, mas o objetivo é buscar os 310. Quantos ritmistas você pretende levar para a avenida? 110 ritmistas é o que a gente tem aí à disposição, as fantasias. 110 ritmistas. E a expectativa, além das notas, os ensaios, ou seja, é uma luta dura, né, Edir? Com certeza. Nossos ensaios estão começando, a terceira semana de ensaio que a gente está fazendo aqui, e a garotada está chegando, a gente está fazendo um projeto de sábado aí, junto com o colégio aqui do bairro, onde a gente está trazendo as crianças. Então, assim que acabar as aulas, eu acredito que aumente mais, mas o trabalho é árduo, o trabalho é contínuo, o trabalho do ano inteiro, um projeto que a gente tem aí da escola da família, que a gente agregou à Vila Matias e fez um projeto de percursão durante os sábados, e a gente tirou bastante gente para a avenida. É bem interessante essa renovação que a Vila Matias não só traz para ser uma escola jovem, mas também por ter muita gente jovem na escola, né, Edir? Ah, com certeza. Com certeza, você vê, hoje eu tenho comigo dois diretores que foram tirados da escolinha, eles foram ritmistas e hoje já estão diretores comigo, saíram da nossa escolinha. E a gente já veio, já puxou para a diretoria, dando uma chance a eles e estão desempenhando bem, estão desenvolvendo a escolinha. Eu faço a coordenação, a aula prática é dada pelo Jaime, foi um menino que começou na nossa escolinha, hoje já está ensinando a garotada. Obrigado, que venha mais um 10 aí para vocês. Com certeza. Obrigado a vocês, estejam em casa aí. É isso aí, ensaio geral aqui na Vila Matias. E aí E aí E aí Agora a gente fala com o Marques, ele que é figurinista, desenhista, eu posso dizer, é um dos carnavalistas aqui da Vila Matias, tudo bem Marques? Tudo bem, boa noite, boa noite. Qual o enredo da Vila Matias para 2013? É um chuá de cores pelos pinçais da Vila. Nós vamos falar sobre as cores do nosso dia a dia, que a gente vai usar. A gente vai falar um pouco das cores nos impérios, na saúde, como é usada na cromoterapia, entre outras coisas. Certo. A ideia é do Marcelinho? Foi num conjunto. Tem o Ednei e o Pedro Mariano, que é de São Paulo, que também está com a gente na comissão de carnaval, mais o Marcelo e eu. Então a comissão de carnaval é o Marcelo, você e o Ednei. E isso, provavelmente vocês agora vão fazer uma grande homenagem ao Marcelo, né? Com certeza, com certeza. E é o grande merecedor disso tudo também. Alguma técnica nova, alguma novidade que você possa contar para a gente do destino da Vila? Olha, novidade, eu digo assim, a Vila vem vindo com uma cara nova, a gente vem vindo um pouco com cara de escola, de grande escola, vai. Não aquele ar de escola pequena ainda. A gente deu uma mudada na plástica da escola. A gente pode conferir os figurinos desenhados das alas da Vila Matias. Muito interessante, realmente, eu acredito que a Vila Matias vai fazer um brilhante espetáculo no carnaval de 2013. A gente pode conferir os figurinos desenhados das alas da Vila Matias. Nós continuamos aqui na Vila Matias e eu falo agora com o Simval, ele que é o diretor-geral de carnaval da Vila. Tudo bem, Simval? Ótimo, excelente. Então, quem vai ser o coreógrafo de comissão de frente da Vila? Já está definido isso? Já está, já está. Com a nossa perca, sabe, Deus levou o Marcelinho, nós já temos o pessoal certo, o discípulo dele, certo, que vai funcionar com certeza muito bem, graças a Deus. Marcelinho está olhando de montão para a gente, entendeu? E vai correr tudo bem com a nossa comissão de frente. Quantos componentes você acredita, Simval? A gente faz conta de mil, de mil. Mil, acho que é um número certo, pelo tempo que a gente tem, para fazer um desfile, vai, um desfile organizado, tranquilo. Quantas alegorias? Cinco alegorias. Opa, cinco alegorias é um bom número. É, claro, é muita correria. A gente está correndo atrás de cinco, com muito trabalho, muita dedicação dessa comunidade que você está vendo, a gente está com ideia de cinco alegorias. A expectativa é a melhor possível? Com certeza. A expectativa de título? Opa, com certeza, a gente não sai de casa para não correr atrás de título, respeitando todas as co-irmãs, mas a gente vai para buscar o título, com certeza. E a gente sabe que a tua experiência no Carnaval é fundamental para isso, você é uma pessoa antiga no Carnaval e que dá à Vila Matias um outro tom, né, de uma molecada muito grande. Como é trabalhar com essa molecada toda? Olha, cara, obrigado pelas palavras, mas é gratificante, porque alguns chegaram assim, estão crescendo e eles estão incorporando camisa à Vila Matias, né, é muito gratificante, é muito gratificante mesmo de ver crianças começaram na nossa bateria, começou uma bateria como criança, hoje estão virando adulto, adolescente, aborrecente, mas olha, é muito gratificante, é muito gratificante mesmo. Obrigado, Simval, e boa sorte para a Vila no Carnaval. A nós todos, que seja um Carnaval lindo, maravilhoso, para todas, para todas as co-irmãs, aqui diga, Simval, que seja um Carnaval muito tranquilo para todo mundo, certo? Obrigadão. É isso aí, é o ensaio geral aqui na Vila Matias. Carnaval 2013 é na Santa Cecília TV. E aí, é o ensaio geral aqui na Vila Matias. Olha, um grande abraço ao Fernando, ao Toninho, ao Simval, essa gente muito bacana que nos recebeu com tanto carinho, eu e toda a minha equipe lá na Vila Matias, você pode conferir um ensaio muito animado, um samba gostoso. Parabéns, Joãozinho, parabéns aos compositores, parabéns a todos da Vila Matias, tenho certeza que vão fazer um grande Carnaval. E nesse programa de hoje, tão pertinho do Natal, no próximo bloco nós vamos ter música da melhor qualidade e música também para homenagear essa data tão bacana que é o Natal. E eu tenho certeza que você, no dia de hoje, dia 22, você está se preparando para o Natal na próxima semana. O ensaio geral volta já. É uma agunha rapidinho e eu volto logo logo. Carnaval 2013 é aqui na Santa Cecília TV. Voltando então com o nosso ensaio geral. Você sabe que sempre no terceiro bloco a gente traz música da melhor qualidade. Eu recebo mais uma vez aqui o Oswaldinho do Cavaco, ele que é o nosso produtor musical do programa. Boa tarde, Oswaldinho, tudo bem? Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Prazer estar mais uma vez. Programa de Natal, estamos todos felizes aí. Quem você trouxe hoje para nós? Nós trouxemos o cantor Jorge Maciel, o seresteiro da bachada, com seu pandeirista Carlinhos e aqui no violão bem bolado, toda semana. Maciel, que prazer ter você aqui. Tudo bem? Tudo bom? Prazer é tudo meu. Muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande. Maciel, há quanto tempo está nessa lida de seresta o Jorge Maciel? Na verdade, eu comecei tocando um grupo de choro. No final da década de 70, eu montei junto com o Dadinho do Bandolinho um grupo de choro, chamado Flor Amorosa. Ficamos até o final da... até 92, 91, 92. Depois montei um outro grupo chamado Flor Amorosa também, só que tinha uma outra linha. E já com cantor fixo também. Depois montei os cinco companheiros, que é um grupo de choro. E aí, através desse grupo de choro, tinha ocasiões que eu era obrigado a cantar. E aí foi despertando, comecei uma carreira solo. E aí, inclusive, já tem CD gravado. É, eu gravei em 2008, gravei um CD chamado Madrugada, junto com o Luizinho Sete Cordas, os músicos que tocam comigo, alguns convidados também. Depois, em 2010, gravei um segundo chamado Velhos Amigos. Eu sei que vocês acabaram atendendo um pedido meu, antes da gente começar a fazer aqui o programa. Eu estive dizendo para vocês que o telespectador tem pedido muito que a gente execute aqui Cartola. E, ao que parece, vocês ensaiaram Cartola para a gente, né? Sim. Vamos lá? Vamos ouvir, então? Vamos lá. Ainda é cedo, amor Mal começaste A conhecer a vida Já anuncias A hora da partida Sem saber mesmo O rumo que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina Em cada esquina cai um pouco A tua vida Em pouco tempo não serás Mais o que é Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar Teus sonhos Teus sonhos tão mesquinhos Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões após Preste atenção, querida Em cada amor Tu herdarás Só o cinismo Quando notares Estás à beira de um abismo 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 que cavasse Com teus pés Amor É, o mundo é um moinho Grande sucesso Desse compositor fantástico Que é o Cartola, né, Marcelo? Demais Sem palavras Sem adjetivos Um negócio fantástico Você não sabe como Tem tanta inspiração Tanta qualidade Salve Cartola Salve a Mangueira Salve a Mangueira Marcel As pessoas que tem interesse Em que você vá se apresentar Em que você Se apresenta em alguma casa noturna Não Eu me apresento apenas Num hotel tocando choro Mas Que dias da semana? Todos os sábados Pode falar? Pode falar No hotel Jequitimara A gente tem um grupo de choro Da uma até as quatro da tarde Então todos os sábados lá no Guarujá No hotel Jequitimara Isso, mas é instrumental só Certo Agora estou aberto, sim, a convites Então diz o telefone pra gente Tem muito convite pra bodas de ouro, bodas de prata Que beleza É o gênero que a gente faz E o contato é por que telefone? Pode ser por telefone 7806 7788 Devagar 7806 7788 Prefixo 13 7806 7788 7788 Ou por e-mail também Pode dar também É macielj arroba terra ponto com ponto br macielj arroba terra ponto com ponto br Então agora vamos ouvir o que Oswaldinho? Bom, a época é propícia Vamos encerrar com uma música natalina Também é pedido Pessoal de casa Vamos fazer boas festas Qual compositor é mesmo, Ricardo? É a Cisvalente Isso, então vamos Encerrar com essa música Antes de você encerrar Eu quero agradecer ao Maciel Muito obrigado pela presença aqui Espero que você volte Com certeza O nosso telespectador Vai pedir pra você voltar Voltarei com prazer Só você pedir Sua voz é uma delícia Parabéns ao Carlinhos Obrigado Ao Bem Bolado A você Oswaldinho E a você que está em casa Eu quero desejar um Natal Coberto de luz, de paz Que você reúna a sua família E faça um espírito de carnaval no Natal Porque o espírito de carnaval que nós queremos pra você É o da união É o da paz É o da tranquilidade É o da família reunida Como a família se reúne na arquibancada todos os anos Eu espero que ela se reúna aí na sua casa No próximo dia 25 E você comemore essa data tão importante pra todos nós Que é o Natal Eu tenho um encontro marcado com você aqui semana que vem Um Feliz Natal pra todos E vamos lá de boas festas de Assis Valente Com Oswaldinho do Cavaco E vamos lá de boas festas de Assis Valente Um Feliz Natal pra todos os anos Que não morre não Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto